E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Meus irmãos, que o dia possa ser de paz para todos nós, vamos continuando o estudo da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje, vamos começar o capítulo 9, que fala nas conversações. E ele começa a falar assim para a gente. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde a expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. E esta questão da clareza é algo muito sério para a comunicação. Quantas vezes nós, assim, tomamos atitudes, decisões erradas, incompletas, porque a informação não foi clara. Nas coisas simples mesmo, ficar numa fila. E aí eu fico naquela fila, às vezes, um tempão. Agora, graças a Deus, isso já diminuiu um pouco. Mas, antigamente, era muito comum as pessoas ficarem em filas e repartições públicas durante um tempo enorme. E aí, depois, quando chegavam no balcão, elas viam que o local não era aquele. Porque, muitas vezes, estava até avisado, havia até o aviso no local. Mas a pessoa não conseguia interpretar o aviso. Ou, outras vezes, alguém vai dizer, olha, é ali. Mas o ali vai depender do ângulo de visão, vai depender da forma como é de jeito. E a pessoa foi errado mesmo. Então, gente, quando se fala em entendimento e comunicação, e nós tivemos, está ainda disponível no YouTube, a Maratona de Comunicação Espírita, oferecida pelo Sérgio, uma riqueza em que a gente tem que entender, não é porque eu sou comunicador de uma forma mais ampla, não, até dentro da minha casa. No meu âmbito menor. Quantas vezes as coisas não acontecem porque eu não fui clara na minha solicitação. Eu não fui clara na informação que eu passei. E aí, a partir dali, uma porção de coisas começam a dar errado, não ocorrer de uma forma harmônica. Eu, às vezes, começo até a reclamar do outro, quando, na verdade, a minha fala não foi clara. Ou o meu aviso não foi, vamos dizer assim, compreensível, não foi adequado ao nível daquela pessoa a quem chegaria, que seria o decodificador. eu não usei o código correto para aquela criatura entender, não é? Então, eu tenho que ter, assim, muito cuidado com isso. Eu lembro que, quando meu filho ainda não era alfabetizado, ele tinha, e a gente sempre prezou por essa questão do trabalho, de ter algumas tarefas para fazer. E aí, o que eu fazia na agendinha dele? Eu colocava desenhos. Porque eu já queria que ele começasse a ver, a treinar, né? A decodificação, eu colocava desenho. Então, eu colocava o desenho da mochila, aí colocava o que tinha que ter ali dentro e tudo. E ele até ria, gostava muito, né? Mais tarde, com a alfabetização, a gente foi começando a deixar escrito o que era para ser realizado, para entender aquilo, né? Porque, naquele momento, para a criança, não adiantava eu escrever, porque ele não ia fazer. E, muitas vezes, até com pessoas que vão prestar o serviço, e na casa das pessoas, como o presidente do serviço faxineira ou diarista, as pessoas pedem, olha, escreve tudinho que é para ser feito. Sem lembrar que isso é um documento, né, gente? A gente escreve tudinho, e aí a gente tem que ver o que a gente está pedindo, se não está se exigindo a lei, porque aquilo é um documento que a criatura tem. Mas, na maioria das vezes, a criatura tem uma orientação. Para mais tarde, não ter uma reclamação social, você não fez o que eu pedi. Mas o que você pediu, né? Faltou isso. Você pediu, você explicou, você levou para o outro a compreensão da tarefa, numa linguagem clara, objetiva, precisa. E, continuou a André Luiz a nos falar, se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago. E, se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Por quê? Existem as pessoas de má vontade mesmo. Isso em qualquer setor da vida. Dentro de casa, no comércio, em qualquer lugar. E aí, quando eu reclamo, muitas vezes eu aumento até a irritação do outro, a cota de irritação do outro. E, outras vezes, a pessoa tem dificuldade mesmo em ouvir, tem dificuldade em falar, e tem dificuldade em interpretar aquilo que eu estou falando. Se é uma descortesia, se a criatura é mesmo, não gosta, não tem má vontade, isso já é uma grande infelicidade. Porque essa má vontade, ela vai gerar prejuízo na vida de quem vive. Porque, se a gente atrai de acordo com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sente, Então, imagina a má vontade vai atrair um monte de espírituzinhos encarnados, desencarnados, na mesma faixa. E a vida vai caminhar ralentando, arrastando. Continua André Luiz a nos falar. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. E André, como médico, ele começa a abrir para a gente um campo de possibilidades. Porque, assim, a gente só vê a doença, na maioria das vezes, quando ela está na nossa casa. Hoje mesmo, a gente sabe a ciência estudando os distúrbios da atenção. a pessoas que são desatentas. E aí, quando você falou, falou comigo? Falou o quê? É essa situação, né? E que interessante que a pessoa com deficiência auditiva, às vezes, ela fala alta, às vezes, ela agride, né? Mas não é porque seja má. É porque, imagina, agora nós temos a linguagem dos surdos, a gente tem a linguagem dos sinais, a gente tem esse respeito. Mas, durante muito tempo mesmo, o surdo era ignorado. Então, olha a dificuldade de você estar no meio social e você não ser respeitado, não ser visto. É uma invisibilidade também, essa questão, né? Então, a pessoa pode estar numa deficiência, pode ter uma deficiência auditiva e pode, todos nós podemos passar por situações em que a gente bloqueia. bloqueia, por exemplo, se eu estiver muito atenta, muito focada numa tarefa muito preocupada com uma situação, eu sou capaz de não ouvir uma campainha tocar, alguém falar, eu sou capaz, porque eu estou tão focada ali, que eu sei nem ouvir. Então, gente, o que acontece na nossa vida pode acontecer na vida do outro também para que a gente não entrem aborrecimentos, né? a gente não entre em dificuldades por situações que são comuns. E ele continua a dizer, evite assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevralgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. E é o hábito de muito indagar. Eu costumo falar que é mais prudente a gente deixar que a pessoa fale o que ela quer, porque às vezes se começa com tanta indagação. Eu sei que muitas vezes, ah, mas eu estou interessada em saber do outro, mas às vezes o outro não está interessado em contar. não é o momento. Não é o momento. E às vezes até ele não tem confiança em nós, não é? Para relatar aquele assunto. E aí a pessoa fica muito sem jeito, fica desconcertada. Então, e outros assuntos também, gente, a política. Você vai conversar a política com alguém que é fanático por determinada partida, por determinado candidato, por determinada posição. Vai ser desconcertante. O outro não vai mudar, você não vai mudar também. E daqui a pouco você vai ter um conflito por uma situação transitória, facilmente, porque vai passar, e a vitória final é do bem, por uma situação que não tem nada. Ah, mas eu posso expor meu ponto de vista? Posso expor, sim. desde que eu não cause constrangimento para o outro. Desde que eu não cause uma dificuldade para o outro, né? Então, situações de intimidade, de vida íntima, seja na área afetiva, seja na área econômica, seja na área de conhecimento, tem situações que são íntimas da criatura. Às vezes, recordando um passado. Ih, você lembra como é que você era? Gente, passou. A criatura às vezes está numa luta imensa para superar aquela dificuldade, e lá vou eu com a minha pazinha mexendo naquela ferida. Então, gente, são situações de educação. Com certeza, nem tudo na nossa vida, embora a gente às vezes fale assim, ah, mas a minha vida é um livro aberto, mas não tão aberto assim. Há situações nossas, há momentos infelizes que a gente daria tudo para esquecer e para ser esquecido em relação aos outros. Então, assim como nós os temos, temos a dificuldade, o outro também. Então, é a indulgência, a tolerância, ah, mas eu não sei o que vai conversar. Tem tanta coisa boa para falar. Vamos falar do bem, vamos falar do equilíbrio, vamos falar, ah, eu vou falar da vida dos outros, pode até falar da vida dos outros de um bom exemplo. Ah, eu vi um filme assim, assim, e a gente contar, porque tem filmes baseados em história da vida real que são fantásticos e que geram uma conversa muito boa. Vamos falar de alegria, de alegria, de boa, de bons gestos. Vamos despertar sorrisos. Então, há muita coisa boa para conversar sem desconcertar o ouvinte, sem causar constrangimento para alguém. Então, porque existem assuntos sobre os quais nós precisaremos fazer silêncio. E aí, ele vem aqui, não pergunte a esmo, quem muito interroga, muito fere. isso eu sempre falo que é, às vezes, o limite entre a informação e a fofoca e a maledicência, às vezes, é uma linha tênue. Principalmente, quando eu busco me informar para passar para a coletividade. Não há aquela história até das plumas, que uma criatura falou, 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 tudo que ela sabia da vida de alguém. E daqui a pouco ela se arrependeu e foi a um sábio. E o sábio falou assim, como é que vai, como é que eu faço agora? Aí o sábio pegou um travesseiro de plumas e abriu e falou assim, ó, soltou ali. Aí, assim, agora você vai recolher todas as plumas. Ele soltou do alto de uma torre. aí a pessoa falou assim, impossível. E aí ele falou assim, assim, é a maledicência. Você só é dono da palavra, da informação, enquanto ela está com você. No momento que você passa, vai ser propagado, você não sabe em que mãos aquela informação vai cair e o que que o outro vai fazer com aquela informação, porque a gente não tem controle. já vimos às vezes em situações de velório, é muito interessante isso, porque muitas vezes e é uma fase de elaboração do luto, a pessoa tem necessidade de falar, de contar dos últimos momentos, como é que foi, o que que fez, o que que sentiu, a quem chamou, como é que chegou, a pessoa tem necessidade. Então, é a caridade a gente parar e ouvir, a gente parar e ouvir. e às vezes a pessoa até repete, muitas vezes, isso é uma catástrofe, é um processo que a pessoa tem esse mecanismo. Mas daí, gente, muitas vezes você chega, a pessoa está lá chorosa, está lá em dificuldade, como é que foi? E aí a pessoa conta, chora, 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 chora. Aí daqui a pouco vem o outro, como é que foi? Percebemos, uma coisa é a fala espontânea, que exige, exige não, pede, solicita, a escuta caridosa. Outra coisa é o excesso de interrogação, de indagação, que muitas vezes gera um desconforto, gera um desconcerto, gera até a culpa quando a criatura dizem, ah, eu não atendi conforme deveria, eu não fiz tudo que eu podia fazer, na hora que a pessoa sentiu a dor, eu achei que não era tão assim, que o fulano estava em Deus. Então, você vai estimular isso. A gente sempre fala que o momento do velório, é um momento de oração, é um momento de quietude, é um momento da gente até não fazer muitos comentários, porque muitas vezes aquele comentário que a gente acha que está fazendo e só alguém nosso está ouvindo, está chegando aos ouvidos espirituais até. Nos lembramos da obra Obreiros da Vida Eterna, em que fala da desencarnação de Dimas e que no velório um daqueles coronéis, daquelas pessoas que são conhecidas como animador de clima, quase, chega no momento que ele fala assim, ah, Dimas é boca segura. E aí ele começa, quando ele fala isso, ele atrai a atenção das pessoas e ele começa a contar, olha, ele foi alguém que viu um assassinato. Ele viu um assassinato e ele ficou calado, ele não acusou a criatura que fez. E aí ele, aí as pessoas ficam assim, mas como é que você soube disso? Ah, eu soube disso que eu tenho boas relações com o confessor, com o padre, e ele disse que o assassino, mais tarde, né, foi, se conversou e falou, assim, da postura de Dimas, né, que se manteve em silêncio. Gente, quando ele conta isso, quem é que entra na sala? O assassino, o ex-assassino, né, entrou na sala. E aí olha, fala assim, mas Dimas, então é que você foi também, então ele acaba atraindo uma vibração de desequilíbrio que se não é a postura de Dimas e a assistente espiritual que ele está tendo ali naquele momento, causaria um grande desatino. Então, olha o cuidado, meus amigos, que a gente tem que ter com a boca, que a gente tem que ter com o assunto. Ah, mas nesse dia eu vou só elogiar. Não, mas a gente pode falar coisas boas que me dá vida eu vivi com o outro. Se eu vou ao meu amigo, por que que ele é meu amigo, né? Falar de amizade ou falar de Jesus. Conversar sobre Jesus, né? Quase sempre nós, sempre espíritas, trazemos o nosso evangelho e a gente comenta, ou então fica quietinho num canto lendo o evangelho, às vezes quando a família espírita, a gente lá no Leão Deni tem um hábito, né? De fazer assim, ir fazendo a leitura do evangelho, comentários, de hora em hora, até chegar ao momento do sepultamento, para quê? Para manter um clima de pacificação e quietude, porque nem sempre aquele que o corpo morreu, ele se desligou totalmente do corpo, já teve vezes que foi presenciado por algum médium, né? Da criatura naquela hora, graças à oração, à leitura do evangelho, a criatura ser retirada do corpo ali. Agora, imagina, a criatura muitas vezes presa ao corpo, sem saber o que está acontecendo com ela, ainda numa situação, às vezes, lutando, né? Ou consciente, ou lutando, sentindo dor. E você com aqueles comentários que não são edificantes, muitas vezes levando à situação de reclamação, muitas vezes é falando de situações morais que nem sempre são do jeito que chegam ao nosso ouvido, então comentando uma maledicência, comentando fatos desagradáveis, não é aquela ideia que morreu virou santo, não é que virou santo, não, mas o mal que alguém faz, a questão é com ele. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, a vida dos outros é a dos outros, ele tem o dito bíblico que é falado, dá conta de sua administração, então se aquela criatura administrou bem ou mal a sua vida, é uma questão que ela vai resolver com a consciência dela, ela vai resolver na conversa com os espíritos que patrocinaram aquela encarnação, seus amigos espirituais, não nos compete gente, não nos compete analisar a zona de dificuldade de alguém, a não ser que isso vai gerar um prejuízo para a coletividade, aí sim, a gente vai ter que conversar, mas caso contrário, o silêncio apresse, o bem, será sempre um convite à nossa paz e à paz do outro, e aí muitas vezes, a gente pergunta muito, não pergunte a erro, quem muito interroga muito fere, e muitas vezes, quem muito interroga muito é ferido, às vezes, é aquela pergunta, o que você acha de mim? Olha só, eu tenho que estar pronta para receber a resposta sincera do outro, e muitas vezes a resposta sincera do outro não vai ser a que eu quero, não, o outro vai falar a verdade, a visão que ele tem de mim, e aí olha eu saindo ferido, saindo com dificuldade, e outras vezes também, a minha indagação vai ferir a vida do outro, e vai ferir a minha amizade, e vai ferir uma série até o ambiente, e vai ferir um processo de socorro, e vai ferir a possibilidade de estabelecer laços de compaixão, porque nós vivemos, como diz Paulo, cercado de uma nuvem de testemunhas, e dependendo do pensamento, da palavra, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um bloco de valores, a gente pode estar estimulando até obsessões, a gente pode estar estimulando até processos de vingança, ideias derrotistas, então, meus amigos, que a gente tenha muito cuidado com as indagações, eu preciso mesmo saber esta informação, eu preciso mesmo ter conhecimento desse fato, desse conteúdo, e uma vez que isso chegue a mim, o que é que eu vou fazer com tudo isso, a quem eu vou levar, que trabalho vai ser elaborado a partir desse conhecimento, desse conteúdo, será que eu tenho condições morais, condição de elevação para levar esse conteúdo a bom termo, ou será que eu estou procurando, conforme diz o ditado popular, sarna para me coçar, porque a palavra é a expressão do pensamento, o pensamento é criador, e muitas vezes através da absorção de determinadas respostas, eu vou ficar, vamos dizer assim, contaminado, é a palavra, eu vou me infectar de situações que eu ainda não tenho estatura moral para trabalhar e para ficar muito bem, que todos nós possamos meditar um pouco acerca das nossas indagações no nosso dia a dia, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Obras de André Luiz 40 Tchau, tchau.